Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo aí com vocês? Comenta aí como é que tem sido o ano normal, como é que começou o ano letivo, IPTU, condomínio, IPVA. Gente, olha só, quero te mostrar essa casa lindíssima, 400 metros de casa, terra, mobiliada e decorada, altíssimo padrão. Aqui no condomínio Enseada, Xangri Lá, vista para o lago. Gente, a casa tem praticamente dois terrenos, lindíssima, maravilhosa. E o melhor, gente, está com excelente preço. Vista para o lago ali, vista para o pôr do sol aqui. Vem comigo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo mais. E não deixe de se inscrever no canal. Você vai se apaixonar por essa mansão que eu separei para você hoje. Vamos lá? Vem comigo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Xangri, lá no condomínio Enseada, meu caro, olha só O perfil da casa, luz trisão de cristal aqui, espelho, poltrona, luz 15, tapete, gente, persa Aquele ali não sei, esse aqui com certeza é persa, o piso é todo de mármore e travertino, olha que doido isso aqui gente, top Aqui mais um espelhão, aqui mais um espelhão, aqui mais um espelhão, aqui mais um espelhão, papel de parede fora a fora, LED para tudo que é lado, vamos começar aqui por essa sala aqui ó, aqui é a sala de estar, uma sala que tem aproximadamente aqui uns 50 metros, tranquilo, ela tem abertura, como eu te mostrei lá fora, integra com a sacada, tem uma sacadinha aqui também, então você tem posição norte, posição oeste e posição sul, A casa tem sol praticamente o dia inteirinho, agora é finalzinho da tarde, choveu agora há pouco aqui, está um pouco nublado, aliás tem chovido quase todos os dias no verão né, olha que linda essa sala de estar aqui gente ó, vem aqui no canto aqui, olha só, maravilhosa né, e olha só o que eu descobri aqui ó, sem querer gente ó, o sofá tem uma torre meu cara, ó Aí sim, dá até para dormir aqui agora gente, bota o telefone e carregar aqui, dá para dormir aqui, gente, móveis de primeira linha tá gente, a casa tem detalhes que eu não vou conseguir explorar tudo aqui no vídeo, mas você tem que vir ver, cada vaso, cada detalhe gente, olha só que diferenciado, uma mesinha de centro aqui, maravilhosa, olha o espação que tem aqui gente, dá até para botar uma TV de 100 polegadas aqui que ainda fica pequeno, só essa parte do living aqui, sala de estar, sala de TV, outra sala de lareira lá, a sala de jantar, mais espaço do gourmet, só isso aqui, mais a piscina, claro né, tem 150 metros, só para você ter uma ideia tá, 150 metros, ar-condicionado, cassete gente ó, central aqui, olha que legal gente, olha o detalhe dos LEDs, e agora sim vamos explorar, nem sei para onde que eu vou gente, olha que casa linda, e o detalhe tá gente, olha só, porta gigante, em vidro, maravilhosa meu caro, e isso aqui meu caro, para você tomar um chope, uma cerveja, uma champanhe sentado aqui, ó, proprietário me desculpe aqui, mas, baseado em fatos reais, vamos ver como é que é sentar em uma poltrona de rei, caraca, imagina você ali ó, boa tarde dona Maria, tudo bom? linda né gente, ó, maravilhosa né, vamos explorar mais a casa então, já descansamos, vamos lá, aqui uma segunda sala, uma sala de lareira, né, uma fireplace aqui, gente, gigante terra, aquela lareira, vai dali até lá, colocaram uns vidros ali, olha aí, eu não sei o que que é, agora tá chovendo gente, olha que legal a vista da piscina, na chuva, consegue ver os gotinhos de chuva? Chuva com sol, com tudo junto né, acontece ao vivo aqui, quando você entra aqui, você dá de cara aqui gente, com esses vasos lindos aqui também, esse aparador aqui, botar seu guarda-chuva ali, tá chovendo, combinou né, guarda-chuva prontinho, então tá, aqui a sala de lareira gente, ó, o pé direito alto, gigante termo aqui também, gente, aqui a sala aqui tem 5 metros tranquilo, tá, ali um pouco mais baixo, o pé direito, então aqui então é a mesa de jantar, a sala de jantar, e olha só gente, ó, fazer uma volta na casa, vou te mostrar a chuva aqui, olha só que legal, ó, a piscina, que legal, o dia tá quente, tem sol desse lado, tem chuva aqui na frente, e tem o corretor da praia dizendo pra você, vim buscar a chave dessa casa, que ela tá gente, com um preço muito bom, localização nova, praticamente, deixa eu te contar, um terreno aqui, custa já em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio, vamos botar que seja 2 milhões, tem 2 terrenos, tem 4 milhões de terrenos aqui já, e o detalhe que tem essa casa, a arquitetura, os móveis, a decoração, os lustres, quer ver um detalhe? Vem cá, olha só, essa ilha aqui gente, é um espaço gourmet, toda de quartzo branco, tá, quartzo branco essa pedra aqui, olha, 2, 4, 6, 7 poltrona aqui, e aqui meu caro, olha o luxo, tudo aqui de marrom imperador gente, ó, proprietário não economizou, desde a bancada aqui, até a churrasqueira, olha que churrasqueira linda gente, toda revestida de marrom imperador, olha o espação que tem aqui gente, é pra você botar a tábua de carne, cortar a sua carne aqui, ó, aqui tem uma churrasqueira gente, de gringa, até com motor tem, churrasqueira, grelha, tem que fazer uma faculdade pra usar isso aqui, ó, aqui você ergue, aqui você baixa, óbvio né, essa churrasqueira tem um problema sério gente, não aceita carne de segunda, tem que brincar né gente, olha só, até uma lixeirinha aqui gente, ó, linda, maravilhosa, olha a vista que você tem daqui, olha o sol lá entrando na janela, linda a casa né gente, olha só, totalmente integrada, ó, você tá aqui fazendo um churrasco, fala com quem tá olhando TV lá, fala com quem tá chegando na porta, fala com quem tá na mesa de jantar, fala com quem tá na lareira, fala com quem tá na piscina, fala até com o vizinho passando na rua, se quiser vem cá comer frasco com a gente, ó, aqui a cozinha de apoio, tá, gente, tem uma ilha, um fogão cooktop aqui, mais uma pia lá, tá gente, aqui, torneio irmão no comando, ó, aqui também tem uma abertura, uma porta, aqui acessa a piscina também gente, gente, é uma casa pra quem gosta de reunir a família, fazer festa, sinal de ano, ó, que pôr do sol lindo que tá dando aqui gente, ó, maravilhoso. Agora meu cara, eu quero te mostrar, é só te mostrar a cozinha, eu queria te mostrar a suíte, são quatro belas suítes, aqui também tudo quartzo branco, todo feito sob medidas móveis, tá gente, ó, não vou abrir que aqui é particular, proprietário, tá, ali a torre quente, forno, micro, geladeira, mais armários, ah, aqui gente, ó, deixa eu te mostrar, aqui tem área de serviço também, ela tá equipada, tá com móveis também já aqui, ó, máquina de lavar, o junker tá aqui, aqui tem um detalhe da piscina, tá gente, ó, a piscina ela é aquecida, lá tá a bomba, ali tá o gás, mais uma, aquela portinha, é mais um depósito ali, tem um espaço aqui, não é direto encolado no vizinho, tem um metro e meio de espaço, inclusive tem uma suíte que acessa o lado ali, vou te mostrar essa suíte, aliás, agora eu vou te mostrar todas as suítes, olha só gente, ó, linda, linda, opa, tudo bom? Tudo certo? Eu tô, eu tô gravando agora aqui a casa, o senhor tá ao vivo aí? Ah, tá gravando ao vivo? Ao vivo, tamo ao vivo aqui, como é que é o seu nome? Vai ficar no vídeo agora. Ah, tá. Rafael, a gente é morador aqui, não tem essa casa pra vender, mas depois tu fala. Tá, o senhor aqui da frente aqui? É. Tá, depois eu boto ali, Rafael. Tá bom. Obrigado, um abraço, hein? Valeu. Ó, gente, ó, vocês vão ter que correr, nossa casa vai ser vendida, viu? Olha só, gente, agora vamos lá conhecer a suíte da casa, gente, você vem comigo? Vamos lá? Então vamos lá, olha só, antes de nós acessar a suíte, olha outro detalhe, gente, ó, aqui, marrom imperador e aqui, gente, ó, é um travertino escovado, olha os detalhes, gente, aqui, ó, olha que legal isso aqui, lindíssimo, 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 meu cara, já que o tempo é livre, eu vou te mostrar, vem cá, tô, quero te mostrar essa casa do lado de lá, vem cá, olha só, olha aqui, gente, vem cá comigo. Olha só que lindo daqui, gente, olha que lindo esse pátio, fundos para alha verde, fundos para o lago, meu Deus do céu, cara, você tem um salão de festa junto com um sítio, num condomínio de luxo e nós estamos falando do condomínio Enseado, o condomínio mais luxuoso do Rio Grande do Sul e olha que apareceu para você um arco-íris lá e nada é combinado, meu caro, nada é combinado, essa casa é especial mesmo, tá, gente, ela tem um charme, ela tem uma arquitetura, eu gostei dessa casa, fala para mim, vocês gostaram dela? Vocês nem viram todo o vídeo ainda, né, já tem 12 minutos, meu Deus, lá está o lá, aqui está as palmeiras, aqui é a área verde, meu caro, o que eu falo para os meus clientes? Eu faço a piscina no limite, boto as cadeiras para fora, isso aqui é praticamente teu, meu caro, é teu e ainda tu não precisa cuidar, o condomínio cuida para você, aqui dessas plantinhas para dentro, aqui é você que tem que cuidar, olha só, gente, essas cadeiras aqui, gente, de sintética, olha só, pode pegar chuva, pode pegar sol, pega calor, isso aqui dura para sempre, meu caro, rapaz, isso aqui dura mais que os boletos da nossa vida e olha o pôr do sol lá, minha gente, pôr do sol, o arco-íris, pôr do sol está atrás de mim, lindo, né, olha a vista para o lago, vamos botar aqui, olha só, vista para o lago, tem que dar vontade de sair dessa área aqui, né, gente, mas eu tenho que te mostrar a casa, você tem que olhar onde é que você vai dormir, né, então eu vou te mostrar, então vem cá, vem cá que eu vou te mostrar, aqui a piscina é aquecida, ela vem descendo para cá e o fundo aqui e lá na frente nós temos um deck molhado para você colocar sua cadeirinha, tá lá a cadeira, ela coloca a cadeira dentro da água, pisa na água, tem hidromassagem aqui na piscina, tem luz também, tá bom? e agora sim eu quero te mostrar o dormitório, gente, vamos lá, como é tudo ao vivo, é tudo original, talvez essa casa não esteja vendo a semana que vem, ai, ai, meu Deus, vamos lá, vamos conhecer então mais detalhes dessa casa, olha que linda, gente, ela tem uma sacada, eu não abri curtindo, mas se você abre tudo lá, abre uma janela, abre um portãozão ali, o vento passa aqui, faz a volta aqui, dá a volta por lá, entra por aqui de novo e sim, vai por toda a casa, sol, vento, gente, é muito top essa casa, essa casa aqui é para morar, para morar, aqui o lavabo, aqui a parte da pia, gente, olha que legal, não sei se não é de ouro isso aqui, gente, olha, aqui o lavabo, deixa eu ligar aqui para vocês verem, olha, travertino e a cuba é esculpida diretamente, olha só o detalhe do espelho, motorzinho aqui, de exaustão, esse é o lavabo, banheiro das suas visitas, saímos dessa casa que tem um astral lindo de praia, tipo astral de salão de festa, agora nós vamos acessar as suítes, vem comigo? Então vamos lá, olha só, aqui, olha só, tinha um corredorzão para lá, outro para cá, porta aqui para deixar bem isolado, aqui a primeira suíte, olha só, já entra aqui com espelhão, espelhão aqui na entrada, gente, olha, aqui então uma cama de casal, aqui uma cabeceira, ela é estofada, só que ela é, parece um nylon, papel de parede, ar-condicionado está aqui em cima, prontinho, essa aqui tem uma porta-janela que você abre o controle remoto e acessa a rua aqui do lado, tá bom? Aqui tem um televisor todo espelhado aqui atrás, gente, olha, dá amplitude o espelho, né? O problema é que deixa a gente um pouquinho mais gordinho, esses espelhos, eles são muito sinceros, gente, eles refletem exatamente, olha só, aqui a suíte desse banheiro, ó, um espelhão gigante aqui, gente, ó, ele anda aqui, ó, dois lados, ó, você tem bastante espelho para você refletir, ai, a chuveira a gás, gente, piso travertindo aqui também, ó, olha que legal, azulejo, rebaixado em gesso, nicho, essa é a sua primeira suíte, tem mais três, gente, a suíte master é maravilhosa, tem um banheirão de hidromassagem e eu vou te dizer que eu não vou deixar ela para o final, nós vamos acessar ela agora, presta atenção, presta atenção, segura na mão do maridão aí, muitas emoções agora, você vai conhecer o seu dormitório, ó, deixa eu só te mostrar um detalhe, tem outro cara bem parecido comigo, ele tá lá, ó, tudo bom? Eu já te mostro o close lá, gente, tá? Olha só, cama de casal, cabeceira estofada, espelho, rebaixamento em gesso, sanca com LED, meu caro, televisor tá aqui, painel, gente, ó, de melanina, esse material aqui é caríssimo e não se acaba mais, você pode molhar de mangueira, tá, gente, aqui, você não vai fazer isso, né, mas, eu acho que não, mas, é um material resistente, por isso que é caro, as aberturas são de PVC, ó, aqui tem um detalhe, tá, gente, ó, você pode estar empurrando essa porta aqui, e você vai fechar o seu close, agora nós vamos acessar, gente, o seu close, não vou mostrar muito que tem roupa particular aqui, vai que eu mostre alguma coisa íntima, eu vou apanhar dos proprietários, então tem um espelhão lindo, maravilhoso, aqui, gente, a sala de banho, olha só que detalhe top, gente, aqui, ó, até as toalhinhas tão prontinhas esperando você, meu caro, ó, duas cupas, cupida no travertino pro casal, espelhão que corre pra lá e pra cá, banheirona de hidromassaio, sanitário tá aqui, toda de travertino, com detalhe de porcelanataria, nicho gigante, dois chuveiros aqui, gente, ó, estilo cascata, essa, então, é a sua suíte, sua suíte, meu caro, e agora, olha que detalhe legal, isso aqui parece um couro, e agora nós vamos conhecer as demais duas suítes que temos aqui na casa, olha só, vem cá, vamos lá, essa aqui, então, é a terceira suíte, toda casa tem travertino, tá, gente, aqui, de fora a fora, tá, inclusive, toda casa tem espera, tá, gente, pra você colocar automação nas cortinas, pra apertar um botão e abrir, todas as janelas tem, aqui uma janela pro norte, clareia bastante aqui, cama de casal, cabe ser estofada aqui, gente, também, ó, também parece um nylon também, olha só, aqui, espelhão aqui, olha só, gente, que top, ali tem todo o revestido de MDF, aqui os guarda-roupas, ó, as portas aqui, não vou abrir, mas é aqui, ó, tá, e atrás de mim aqui, gente, ó, é o banheiro dessa suíte aqui, também, travertino esculpido, toalhinha já tá pronta, esperando você, aqui o box também, chuveira, gás, com nicho também, deixa eu comentar um detalhe muito importante, tá, gente, proprietário estuda proposta, estuda em molde, menor valor, terreno, condomínio, tá bom, não deixe de vir conhecer a casa, ou você tá conhecendo pelo vídeo, então não deixe de fazer a sua proposta, porque conhecer você já vai estar conhecendo a casa detalhe por detalhe, ó, aqui é o banheiro da quarta suíte, também travertino, olha o detalhe, tá, gente, 10 centímetros de rodapé de travertino, cara, não foi poupado dinheiro pra fazer essa casa aqui, meu cara, chuveira, gás, nicho, aqui tem um espelho, já na entrada aqui, gente, ó, tem ar-condicionado também, essa suíte também é pro norte, tá, sol da manhã, cama de casal, essa aqui é meio parecida com a outra até, né, cabeceira, o espelho, LED, guarda-roupa também tá aqui, ó, prontinho, meu cara, essa é a casa sua aqui em Shangri-La, tá, não perde tempo, essa casa vai vender, meu, o colega aqui, o colega meu, né, o vizinho aqui da frente, do lado aqui, já quer ver a casa, então corre que essa casa vai vender uma casa dessa aqui, gente, ó, pra você chamar toda a sua família, hoje não tem no mercado uma casa que integra tudo isso aqui, gente, no condomínio Enseada, e eu quero finalizar aqui na entrada da casa, gente, olha só que linda, ó, maravilhosa, né, meu caro, a casa dessa daqui, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, Deus te abençoe, te dê saúde, prospera, te dê muita sabedoria, e que você venha chamar a gente, contatar aqui, pra vir ver essa casa aqui, Deus abençoe o seu dia, sua semana, até o próximo vídeo, tchau, gente, até mais, tchau! Tchau, tchau, tchau!